Pai e mãe, ouro de minha coração Desejo ensinar tudo mais Pura rotina, já és Cantar em seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a nuvem Da natureza, tudo mais Pura beleza, já és Há de grande prazer E é mediada, né? Quando eu tudo prazer, eu só paro a rebegar O voar, estrela do mar, o sol e o dom Dar uma leve das baixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, meu cabelo ao vento E o sol parando, nossas portas mudarão Não precisa mudar Vou me adaptar a seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seus ciúmes, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo, tudo o seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada E sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Te faço poema e te cubro de amor E então você adormece Meu coração nobrece E a gente se esquece De tudo que passou De tudo que passou